Canta Caxias, com Deus do Liga é você E aí, Ciro! De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Grande rio Espírito Santo, meu povo capixaba A minha maior paixão Eu vou no jogo, eu vou na chegada Gente, tá manqueado Vem cá, menina, como eu sou partidão Se você vai no ver, então vamos jogar Chegou! Vai, eu vou! Eu vou na chegada, gente, tá manqueado Vem cá, menina, como eu sou partidão Se você vai no ver, então vamos jogar Chegou! Eu vou no jogo, eu vou na chegada Sou eu que você vai no jogo, eu vou na chegada Minina, nãoой homem, eu vou na 가자 Eu vou na chegada, gente, tá manqueado Que me ligada, gente, tá manqueado Se você vai no jogo, eu vou na Andrea Somos pastinhos inequality Eu vou na嗆ada Enfer privilegi exponi-se Liga nata, foi a sua pessoa E se você vai no gole deshalb Meu grupo de manhã falou, pra saber o meu destino Vou buscar, a benção está com o favor Erei em contê-lo a mão A chave para vir o meu caminho Não vai ganhar de novo pra saber, pra saber, pra saber Pra saber o meu destino Vou buscar, a benção está com o favor Erei em contê-lo a mão A chave para vir o meu caminho Eu sou praia, estrelas, estrelas, estrelas Erei em contê-lo a tua Ao ver o meu destino A água com a cabeça e o mesmo coisa Eu sou praia, estrelas, estrelas, estrelas Vou buscar, a benção está com o favor Erei em contê-lo a mão Erei em contê-lo a mão Vou buscar, a benção está com o favor Vou buscar, a benção está com o favor Apenas a estrelas, muitas vezes foram Vou buscar, a benção está com o favor Eu vou na chegada de chuva de alto Se voando pra poder ver Se voando pra poder ser Mas eu vou na chegada de chuva de alto Se voando pra poder ver Se voando pra poder ser Valeu, paixão! E aí, final! Eu sou feliz em brincar, sou emoção Eu sou feliz em brincar, sou emoção E vou daqui, vou dar lá, vou daqui, vou dar lá Vou saudar com você, pra te rir Eu sou feliz em brincar, sou emoção 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 Eu não devo te brincar Eu não devo te brincar Sou pênis em questão Eu aceito, eu não posso A sua questão E o doce é tema Eu amargo em transgressão Eu aceito mami Eu não devo te brincar O meu peito é o meu peito Eu tô em ninguém que vem Eu tô mandando Eu não estou foco, estou forte em coração Dimentico ở HC loca Debra, b buys côngarı Eu não preferences durante o quinto Eu não acho vêm quieto Eu não acho vêm, simplesmente eu não faço mais Eu tô feliz em Ame mar South autism Eu nãoozco, isso faz pra mim Eu não acho vêm fantasia Eu não vou foco, meu coração Eu não sou mais, mais, mais Você nãoou? Eu não sou mais E o samba faz outra na seu coração Eu vou alertar, amor de Deus A vida em nossas mãos, nos derrota a solução Vai, 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 eu sou meu Olha o bem que a gente manda, pode ser esse chão Eu vou levantar, eu vou soltar, eu vou soltar Eu vou levantar, eu vou soltar, eu vou soltar Eu vou levantar, eu vou soltar Eu vou levantar Eu vou levantar, eu vou soltar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL